Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal e dessa vez trazendo aí a gameplay, a primeira gameplay das armas Ultimate Dragon aí depois da atualização é a Chainsaw Ultimate Dragon, essa arma zona pica aí ó, arma boa pra caralho aí que o parceiro aqui me emprestou, o dono da CC é o Remulo Cacau, já queria agradecer, o nome da CC é Alface e vamos lá pra gameplayzinho aqui, um salve aí pro Skyler que é parceirão aí, que também ajudou a emprestar a CC, a CC é muito boa cara, muito top, essa arma também é muito pica ó, o cara da HS é muito fácil com ela cara, muito fácil mesmo, já queria agradecer também a galerinha que tá na sala, eita caralho, que blindão, meu Deus, a machadada caralho, eu queria agradecer essa galera aí que tá na sala, postei aqui na page que ia gravar, os caras já colaram aí, rapidão, valeu mesmo, você que não curte a page aí, ainda não curtiu a page, passa lá, tá na descrição do vídeo aí, é, passa lá, tá na descrição do vídeo aí a page, vale muito a pena, você, você não vai se arrepender, tudo que eu faço lá, todas as salinhas, tudo tá lá na page, ai, ai caralho, só você curtir lá, só você curtir lá, os eventos, tudo, print, tudo é lá na page, eita, deu uma lagada zona monstra aqui agora, tô pelo wi-fi, é péssimo, essa arma aqui é muito pica, cara, muito pica mesmo, ó o cara de campo ali, opa, só trabalho com HS, hein, sim, eu queria que vocês dessem uma olhada aí galera, é, na descrição do vídeo, eu atualizei aí a, a descrição do vídeo, as coisas que tinham na descrição do vídeo, tem muita coisa nova aí, tem um tópico aí de perguntas e respostas aí, se você quer me fazer uma pergunta, é, clica nesse link aí, confere, é, eu deixei as perguntas mais frequentes aí, que a galera faz já no link respondido, porque o que que acontecia, enchia muito, muito, muito mesmo de pergunta no meu chat, e eu não conseguia responder todo mundo, e eram as mesmas perguntas, entendeu, já você vendo esse, esse post aí, que, esse link aí que eu deixei, você já vai ter a maioria das respostas aí, já lá, se não tiver, você me pergunta que eu respondo lá também, e se for uma coisa mais particular, que você não possa perguntar publicamente, tu me chama no chat aí, eu tô fazendo isso aí pra tentar amenizar a quantidade de mensagens no chat, pra que eu consiga responder todo mundo, tem dias que eu passo uma hora, uma hora e meia, respondendo, e não consigo, não consigo diminuir de jeito nenhum a quantidade de mensagens, é muita gente, eu já queria dar um salve aí pra essa galera aqui, que tá na sala, primeira sala que eu tô jogando do dia aí, entrei só pra gravar aí pra vocês, é, o Togelado, Senhor Luca, o R, ATK Jr., é, opa, olha o malandro ali, o Matheus, o Joãozinho Caralho, o Gui Blindão, o GT Thor, toma, ah, caralho, o Matas, Matasinub, Vinícius Mata, já queria mandar um salve pra essa galera todinha aí, que tá ajudando na sala aí, tá participando, é nóis, tamo junto, cadê, 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 agora eu vou matar, agora eu vou dar um multi-killzinho aqui, delay, essa arma aqui sem multi-kill, não é, não é, não é vídeo, não pode, não esquece de deixar o like aí galera, no vídeo, isso aí ajuda bastante a, 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 a divulgação do canal, olha o filho da mãe ali nas costas, olha o safado, mano, ajuda pra caralho na divulgação, salve pro André 350 aí, que entrou agora, já entrou, botando moral aí na sala, metendo altos louco aí, salve pro Slip, cara, matei mais porra nenhuma, fui começar a falar, eu não consigo jogar e falar não, cara, é horrível, eu não tenho essa coordenação não, vem, vem, vem monstro, vem, dá cara, quando eu passar ele me mata, quer ver? Caralho, matei mais ninguém, cara, tava matando geral com essa arma aí no comecinho, quando eu tava calado, fui começar a falar, opa, olha o malandro ali, ah, ia dar um pré-fire, cara, primeira partida do DJ escroto, viu, cara, toma, eita, dois aqui, ó, eita, moleque, eu vou ir por cima, cara, BLBR que colou na sala aí, salve, galera toda da page aí, ó, aí a importância, você que quer jogar comigo, pergunta como que joga comigo, cara, curte a page lá que tu vai sempre ver como é, é, os posts lá, que tem salinha com inscritos, ó, o cara vai varar aqui, ó, sabe, né, opa, vem Jonzinho, vem Jonzinho, vem, Jonzinho, vem, monstro, vem, 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 monstro, vem, ah, caralho, sabe, pro TH Lucão que entrou agora aí, toma, ó, essa arma é muito boa pra HS, cara, tá doido, muito boa, olha, ah, vacilei, errei muito tiro na primeira vez, era, pinei e o cara me matou em seguida, ó, que bala, essa CC aqui é boa pra caramba, viu, dá um pezinho aqui, pelo amor de Deus, alguém, não tem ninguém aqui, tá no corredor, é louro, hein, ixi, tinha dois, o que é que vocês estão achando do canal, galera, deixa no comentário aí, o que é que vocês acharam do canal, o que é que vocês estão achando do canal, o que é que tá faltando no canal, o que é que eu posso trazer, o que é que eu posso fazer pra melhorar o canal, aaaah, aaaah, esqueci agora, a opinião de vocês é muito importante, vocês que fazem o canal crescer, deixa eu ver se eu não tenho mais algum aqui na salinha que eu não mandei o sal, acho que eu mandei o sal pra todo mundo, hein, tá na salinha, muito rápido, não deu tempo nem enchei, que eu mal postei como eu iniciei a sala, oh, que bala, ah, filha da mãe, royalzão aí, arma pica, viu, cara, essa royal, singão, singão, aaaah, nem foi, vou achar aqui, velho, ih, com 20 HP é foda, sou doido pra ganhar essa arma, cara, tinha sal, salve pro DW Lucas, que entrou agora aí, salve pro LRUSH, caralho, que eu não tinha falado ainda, ah, caramba, salve pro KOF, que entrou agora também aí na sala, tamo junto, você que tá na salinha aí, marca um amigo aí, aí, ó, a sala que eu tô participando aqui, jogando com esse noob aqui, curte aí, divulga o canal aí pra ajudar a gente, ah, caralho, eita, nem tinha visto, cara, caralho, a granada na cara, arapinar com essa arma não dá, é igual a K, o recorde dela é muito alto, agora pra dar uns techinho, ela é boa, ó, dá uns tech, é só Hs, salve pro GTTOL, já mandei aí, mandar de novo, o molecão tava aí na sala do comecinho aí, acho que ele caiu, eu não sei, mas não, tá lá, tá aí, caralho, que bala que o cara me deu, vai tomar ali também, uma bala só, aquele ali também vai tomar, boa garoto, boa, cara, o top dessa arma, é que ela tem muita bala, dá pra dar uma ruxada legal, e matar muita gente, e o dano dela é bom, o recorde dela é bom, a arma é uma K melhorada aí, uma K com mais balas aí na realidade, é um pouco mais pesada, sendo que tem mais balas, tem essa certa vantagem, e o peso dela não é tão grande não, caralho, parece que eu tô fazendo é live, lagadão, toma, só toma, só toma ali também, a 89, a 89, a 89, tá de brincadeira, eita porra, quase, tinha 4 moleque ali, nem dava, nem dava, pra muita gente, a safado, morreu, morreu não, ó, não dá pra dedar não, com essa arma aqui não, tem que clicar, tá 99, que bosta, dá cara filhão, dá cara, dá cara e tomei no caneco, pede pra dar a cara e morre, tá bom, é o do chão mesmo, o cara é o céu coroço, vai ser lá, tá estranho, tá dando uns lags, e faltou som, toma, toma, a 46, eita o cara ia me acertar de faca ali safado, tem dois aqui quer ver, e morreu, morre capeta, 90 e sermenti por calma, nem um kill varado, cara, desleal um negócio desse, nem um kill varado, fazer pelo menos 80 kills, salve pra galera aí da sala, já vai acabar, você que assistiu até o final aqui, muito obrigado, você que quer participar de salinha, curte a page aí, não perde nenhuma salinha aí, é nóis, tamo junto, valeu, confere só o restinho aí agora, vou dar uma metade aqui no final, cara, quando eu falo que dá uma metade, eu não, dá uma metade, eu sempre me fodo, cara, é foda, valeu galera, brigadão aí, e aí, e aí, e aí,